Vamos fazer uma saladinha do almoço, meus amores, bora! Vamos ralar aqui cenoura, cenoura crua, viu? Não esqueça que você tem que comer esse tipo de alimento cru, pra ajudar a acelerar o metabolismo, ele aumenta a sua imunidade e ajuda você a emagrecer grandemente. Cru, viu? Ó, passou, aí você coloca aqui, ó, você coloca tudo aqui, aí você coloca, ó, cenoura, você coloca aqui, rabanete, viu? Coloca um rabanete assim, ó, rabanete controla a pressão arterial, viu? Controla a pressão arterial, ajuda a emagrecer, controla os níveis hormonais, rabanete, rabanete, cenoura, pepino, ó, tá vendo? E aí, ó, tá vendo?